Olá você que acompanha o blog do Gesso, vamos ao plantão policial. Mais uma pessoa morreu em virtude de acidente de trânsito no Cariri, se constituindo a quinta em sete dias. Por volta das 19 horas desta quinta-feira, o aposentado Paulo Roberto de Alencar, de 66 anos, morreu no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro. Ele residia na rua Enfermeira Bernadette Gonçalves, no bairro São Miguel, aqui em Crato, e na tarde do último dia, 29 de agosto, foi atropelado por um caminhão que fazia a coleta do lixo no centro da cidade. O acidente foi na esquina das ruas Monsenhor Esmeralda, o Conel Salencar, e a vítima morreu quase dois meses depois. Portanto, aí, mais uma pessoa foi vítima de acidente aqui na cidade do Crato. Reginaldo Silva, para o blog do Gesso. Reginaldo Silva, para o blog do Gesso.